Tá vendo? Uma água muito boa, que corre assim constantemente, mas ele tem três piquetes grandes aqui, tá certo? A casa é maravilhosa. Essa escada aqui, eu tava conversando agora com o proprietário, ele falou pra mim o seguinte, trazer os seus animais, colocar aqui e continuar a sua vida da melhor maneira possível, né? Pessoal, chegamos nesse ponto aqui, que eu gosto de andar, pra mostrar pra vocês como é a propriedade. Seja ela mil metros, ou seja ela 15, 20 alqueiros, meu negócio é andar. Pra vocês terem uma ideia, tá vendo essas casas aqui embaixo? A propriedade, esse verde que vocês estão vendo aqui, é do sítio, da régua pra cá, é do sítio, naquela porteirinha pra cá, é do sítio e vai descer, lá embaixo. Tá vendo aquela capineira ali, do lado da casa, gente? A capineira é desse sítio e vai lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês também. Todo esse verde bonito que vocês estão olhando aqui, tá vendo? É o sítio. E aqui pra cima, também é uma área muito boa. O que vocês estão olhando aqui é plantação de capineira. Aí pessoal, então como eu falei pra vocês, aqui pra trás também é do sítio, tá vendo? Chegamos no limite desse lado, que é essa cerca que vocês estão olhando. Essa parte aqui, ela vai descer e o limite é exatamente essa vegetação todinha aqui, por quê? Porque aqui embaixo passa um pequeno ribeirãozinho. Do ribeirãozinho pra cá é o sítio, mas dê uma olhada que grama maravilhosa, olha. E o que a gente tá enxergando aqui, ele vai pra lá, tá certo? Olha que lugar lindo aqui, hein gente? Uma área grande, grande mesmo, com 9.5 alqueires. Eu vou dar uma subidinha, então chegamos aqui nessa parte mais plana, né? Nós subimos nele inteiro aqui, muito tranquilo. E olha a vista que você tem aqui da propriedade, olha gente. A cerca é essa o limite e essa área todinha que vocês estão vendo, como eu falei das casas, né? Pra cá, incluindo a capineira, é da propriedade. E lá atrás também é a que eu vou lá mostrar pra vocês. Tá vendo gente, aquele telhado ali? Ali é a casa sede, olha. É a casa sede, uma casa maravilhosa. Maravilhosa, se você quer morar em um sítio com uma casa espetacular, é essa casa aqui, olha. O lugar é bonito. O secretário falou pra mim que você pode colocar aqui, que ele já fez isso. E não pesa, né, na alimentação dos animais, 60 cabeças de gado. Ele tinha 60 melores. Ele não precisava usar silo ou outro tipo de reforço. Só a grama pra 60 cabeças era o suficiente. Claro, se você quiser ter mais animais, você pode pôr. De repente, você vai dar uma ajuda na alimentação dos animais. Mas 60, você mantém aqui tranquilo. Essa área fechada com a mata é a área das nascentes. Ah, tá. Ele tá dizendo que essa parte de baixo aqui, vocês ouviram, né? São as nascentes. Ele falou pra mim, gente, que aqui tem seis nascentes. Seis maravilhosas nascentes, tá bom? Vamos continuar. Porque a propriedade é bonita, o sítio é bonito e tem muita coisa pra gente olhar. Se a pessoa quiser fazer mais alguma coisa, aí é coisa dela, é pro pessoal dela. Porque o sítio não tem o que fazer, tá inteirinho, pronto pra criar gado. Eu lembro aquela área de confinamento. Ela é fechada, tem água, tem costiçal, ela é coberta. Ela tem cimento embaixo, onde o gado pisa, onde come. E o silo, né? Tem o silo, a área de silagem. Toda fechada, né? Toda fechada. Prática de trator entrar e sair, ela tem por ter de um lado, do outro. Tem o galpão de armazenamento de alimento também. Serve pra ferramenta, serve pra uma porção de coisa. Então, tem o outro galpão de lá, que é pra equipamento de trator. Então, quer dizer, ela é um... tá feita, né? É um sítio que tá pronto pra você vir aqui, morar. Como vocês vão ver que a casa é boa. Trazer os seus animais, colocar aqui e continuar a sua vida da melhor maneira possível, né? Água encanada no sítio inteirinho por gravidade. Não tem uma bomba de nada. Tudo por gravidade. Tudo por gravidade. E percorre o sítio inteirinho. Vai no galinheiro, vai na casa sede, vai no caseiro, vai no bebedor de boi, vai pra todo lugar. Então, tá vendo? Então, a propriedade, gente, como vocês ouviram o próprio proprietário dizendo, é um sítio que está completo só pra você trazer as suas coisas, né? Pra morar. Trazer os seus animais e soltar aqui no pasto. Ok, gente? Então, olha. Como eu disse, né? Dessa seca pra dentro é o sítio. Nós estávamos lá em cima, que eu mostrei pra vocês. Mas olhem que coisa mais linda todo esse horizonte aqui do sítio. Tá vendo? O verde bem bonito, né? Super bem tratado. Agora a gente vai passar essa porteirinha aqui, gente, pra continuar. Porque da porteira pra lá também é do sítio. Sítio grande e rico, né, gente? Ok, pessoal. Então, nós descemos. Tudo aqui é do sítio. Eu passei... Eu entrei nessa parte que eu vou lá embaixo com vocês. O lugar aqui é grande e bem feito, né? Não é só grande, né, gente? Tem lugar que é grande, área grande, mas não é tão aproveitável, né? Essa daqui é uma área grande, mais de nove alqueires, mas totalmente aproveitável. Vejam aqui essa parte que nós estamos, né? Tá certo? Olha. Tá vendo? Um lugar muito bom pra você que quer criar os seus animais da melhor maneira possível, né, gente? Nós estamos aqui em Paraisópolis. É um lugar muito bom, perto de São Bento do Sapucaí, Sapucaí-Mirim e Campos do Jordão. Tem duas mulas lá embaixo. Então, vejam o tamanho das mulas e a área, né? O tamanho da área, gente. Ali tem uma capineira. Aí, pessoal, então nós chegamos aqui, porque dessa cerca pra lá também é do sítio. Aqui é uma capineira, Capinha Sul. Uma capineira enorme que, como eu disse, faz divisa com a casa lá atrás. A gente nem enxerga a casa. O tamanho e o espaço que tem aqui, né? A casa do caseiro tá ali na frente. Aquele telhado é um barracão que a gente vai olhar. Mas vejam que pasto maravilhoso, gente, aqui. Olha que coisa mais linda, olha. Ok, pessoal, então nós chegamos aqui em um outro limite que tem esse pequeno ribeirão. Na realidade, o sítio é cercado por três pequenos ribeirões como esse. Eu tô mostrando esse pra vocês, mas é um ribeirãozinho muito bom, olha. Como vocês podem ver. Tá vendo? Uma água muito boa que corre assim constantemente. Aqui no sítio o proprietário me disse que são três piquetes. Mas três piquetes grandes, gente. Três piquetes enormes. Claro que você pode fazer outros piquetes. Mas ele tem três piquetes grandes aqui, tá certo? Concentração de água, né? Ela vai embora. Olha, bastante água por aqui, tá vendo? Olha só, um lago bonito aqui, ó. Pessoal, nessa parte aqui, então é uma parte reservada para chiqueiro e galinheiro. Uma parte boa, né? Com bastante sombra embaixo das árvores aqui. Você pega sol da manhã, mas a tarde já é sombra, né? Tá certo? Uma área muito boa, gente. Olha, tá vendo? Uma caixa de mil litros, né? De água para as galinhas e para os porquinhos. Então uma área muito boa, né? Um sítio completo, né? Tá certo? E a casa de caseiro. E aqui, olha, tá vendo? Eles utilizam aqui exatamente para lavar a caminhonete. Para lavar o trator por baixo. Isso aqui é um armário. Que eles guardam aí os equipamentos para lavar por baixo os veículos. E aquela caixa ali tem mil litros de água. Exatamente para essa finalidade. Para lavar os veículos aqui embaixo. E aqui tem um motor, olha. Tá vendo? Tem um motorzão aqui, ó. Que auxilia nessa lavagem. Então você tem até isso aqui no sítio. Tá bom? Pessoal, olha. Então tem esse galpão grande aqui. Na realidade são dois galpões que tem aqui. Vamos entrando aqui, que eu quero mostrar para vocês esse galpão. E olhem aqui a fiada de coxo que tem aqui. Enorme, né? Mais de 30 metros de coxo aqui. Tá vendo? Olha. Tudo certinho para os animais, olha. Fechado para confinamento. Isso. Fechado para confinamento. Para os seus animais. Seus animais vão estar aqui super bem tratados, né? Aqui, olha. O barracão. Olha o barracão, gente. Que barracão top aqui, ó. Tá vendo? Desde carroça, né? Carro de boi. Aqui, carreta. Olha. Tudo separado aqui. Muito bem arrumado, né? Tá vendo? Então você vai ter aqui espaço suficiente para tudo, né? Tá certo? Olha que lugar maravilhoso. E aqui dentro, aqui dentro tem parte de ferramenta. Aí você consegue agrupar tudo que você precisa aqui, olha. Olha aí que legal, olha. Aí, tá vendo? Tudo que você precisa, você tem aqui. Então o proprietário, e tem um mezanino aqui, tá vendo? Que você também guarda o que você quiser lá em cima. São duas partes. O térreo e a parte de cima. O proprietário é super organizado, gente. Tá bom? Olhando daqui, olha. O galpão, maravilhoso, hein? Pé direito aqui, bem altão mesmo, olha. E a frente aqui, a fiada de coxo. Que eu falei para vocês, né? Tá vendo? E uma área de confinamento, olha. Aqui eu criava carneiros. Aham. Aqui eu criava carneiros, né? Ah, aqui criava carneiros, né? Olha, até isso tem, gente. Tá vendo? Uma área boa. Ele criava carneiros aqui, olha. Tá vendo? Tem uma picadeira, tem um moinho de fazer tubar, caberrolão. Aham, tá. Tem mais essa parte aqui, olha. Picadeira e para moer um banheiro. Tá vendo? Uma área muito boa, bem aproveitável para vocês aqui, olha. Tá certo? Aqui é para armazenar tudo e passar. Ah, olha só, gente. Aqui é para armazenamento, olha. Tá vendo? Ele já deixa tudo ensacado aqui, olha. Ah, tá. Tá vendo? Um lugar perfeito para vocês, hein? Tá bom? E essa daqui, gente. É uma caixa para massa de mangota. Aqui tem, aqui na região tem muita massa de mangota. Sim. E com preço acessível, porque é daqui mesmo, né? Sim. Então aqui chega a caber seis caminhões de massa aqui. Ah, tá. E a massa tem até setembro, então quando vai chegando no finalzinho eu armazeno ela aqui e dá para o pano inteiro. Olha só, hein? Muito bom. Tá vendo, gente? Como é que é? E aqui os cilos, olha. Cercado, né? Para os animais não entrarem. Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco, olha. Lugar grande para armazenamento de cilo. Tudo fechado. Você tem essa porteira que a gente acabou de passar agora. E se você estiver aí no pasto, você tem aquela porteira. Então você tem acesso dos dois lados. Tá vendo, olha. Tudo coberto, grande, né? Um lugar maravilhoso. E a vista, né? Que a gente não pode esquecer. Aqui é um sítio de primeira linha, gente. Maravilhoso. Ok? Ok, pessoal. Chegamos em um outro limite do sítio. Que é essa vegetação e a seca, né? Tá vendo? Para cá, tudo é do sítio, né? Os 9.5 alqueires. Aqui embaixo tem dois bebedouros e um coxo de sal. Mas olhem a área, né, gente? Olhem que área enorme aqui, hein? Esse aqui é um dos piquetes. Eu falei para vocês que são três grandes piquetes. Aqui é bem grande mesmo, olha. Grande mesmo. O que vocês estão enxergando aqui, olha. Vai bem além. Vai bem além. Eu vou até ali para mostrar a outra parte para vocês. O proprietário falou que de pasto tem praticamente nove alqueires, gente. Seis nascentes, tá certo? E em volta do sítio tem três pequenos ribeirões. Esse é o terceiro piquete, né? Eu acabei de falar para vocês. É toda essa área aqui, olha. Tá vendo? Até lá embaixo. Olha como é grande aqui, olha. Vai embora. Tá vendo? É uma área realmente bem grande mesmo. Aí, a gente está chegando aqui na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês esse barracão. Nós já olhamos aquele barracão grande, né? E a parte de silo. Não é isso, gente? Então tem esse barracão e tem essa parte aqui, olha. Que eu vou pedir, inclusive, para o proprietário narrar. Que como é dele, ele entende muito bem. Ele vai falar certinho para você a finalidade, tá bom? Zé Carlos, tem duas coisas aqui que são essenciais. Coisas de bastante valor. Primeiro é a água. A água é tudo, né? A água é uma fartura de água. Encanada num sítio inteirinho, por verdade. Sem dúvida. E outra coisa é a praticidade. O senhor vem da sede, por uma estrada calçada, por broquete. Não pisa no barro. O senhor vem até o acesso a tudo. Aqui é o curral, ali é os breitos. Ali tem tudo. Aqui tem tudo. Tudo se centralizou aqui. Então a praticidade é muito grande. Ah, sem dúvida. Você centralizou tudo para facilitar o manejo de quem trabalha aqui com os animais, né? Exatamente. Vamos entrar aqui para você mostrar para eles a funcionalidade do que tem aqui? Olha só. Olha só aqui, gente. Dá uma olhada. É tudo coisa de primeira mesmo, olha. Tá vendo? Aqui vem o corredor, né? Isso. E aqui é o tronco. Certo. Então, com essa portinha aqui, a mão está aberta para receber o gado, né? Para receber o gado, né? O gado entrou ali, o senhor fechou ele aqui no pescoço. Isso. Até no corpo dele. No corpo dele. Ele está no fechado. Aham. Aqui o senhor vacina, dos dois lados. Ah, sim. Aqui o senhor também marca. Também marca. Sim. E por detrás, se for o caso de castrar um boi, por detrás é muito prático. Aqui embaixo, aqui, tem um ferro aqui, que a gente coloca aqui, dependendo do comprimento do boi. Sim. Para travar ele, para ele não dar coisa. Ah, sim. Você está dizendo que ele não bateu o pé. Sim. Aqui tem um lavador para lavar a mão, lavar a seringa, qualquer coisa que usa. Exatamente. Ali, olha, o embarcador. Aqui é um brito para o senhor marcar a cara dele, se você quiser marcar. Ah, sim. No caso do veterinário marcar um bezerro, eu marco por aqui. Sim, sim, perfeito. Tem um embarcador aqui, né? Tem um embarcador. Vamos dar a entrada aqui, mostrar o embarcador para vocês, gente, olha. Um embarcador aqui maravilhoso, olha. Está vendo? Aí, olha. Está vendo? Que legal. Bem prático, né? Bem prático. E essa parte aqui... É o manejo deles, né? É o manejo do animal. Vai vacinando. O animal sai aqui e vai entrando aqui, gente, olha. E daqui volta para lá. Exatamente. Então, vejam a praticidade que tem esse sítio, né? Da forma que o proprietário fez. Deixou tudo prático. E aqui em cima, ele consegue manejar os animais por cima. Olha, vamos dar uma subidinha aqui. Aqui tem uma armagem aqui que fica todo remédio, uma farmácia, né? Aqui tem uma farmácia, olha. Tudo fechado. Olha aí que legal, gente. Está vendo? A serinha. Olha lá. Ele tem tudo aqui, está vendo? Os remédios. Tudo fácil aqui. Tudo que é necessário, né? Um armário muito bom aqui nessa parte. E aqui... Daqui o senhor maneja eles. Olha lá. Aqui o senhor vai conduzindo eles para que eles entrem no corredor, no briste, né? Sim, exatamente. No tronco. Exatamente. Então, tudo prático para vocês aqui, né, gente? Tá bom? Então, olhando por cima aqui, olha que lugar maravilhoso, hein? Olha só, gente. Olha só, gente. Você que tem o seu sítio, você que maneja os animais, você sabe exatamente isso que ele está dizendo e como se maneja aqui nessa parte os animais, né, gente? Olha, tudo certinho, tá bom? Prático para vocês, né? Ok? Pessoal, saindo daqui, eu falei que são dois galpões, né? Aquele galpão gigante lá, que nós olhamos e tem esse outro galpão que também é grande. Veja o que ele agrupa aqui, né? Olha, um telhado muito bom. Como chama isso aqui? Isso aí chama churumilha. Para jogar o churume na capeneira. Ah, tá. Para jogar o esterco na capeneira. Certo. Tem um caminhãozinho aqui, olha. Veja o tamanho aqui do galpão, né? Um galpão muito bom e como ele disse, está tudo próximo, tudo prático. Ok, pessoal, então nós olhamos todas essas partes aqui. Olhamos bastante aqui a área do sítio, que é um sítio muito bom, né, gente? Não podemos dizer o contrário, né? Algumas partes que eu não tenho habilidade, vou pedir para o proprietário falar. Porque você que está querendo comprar um sítio assim, o proprietário falando, claro, você vai entender perfeitamente, né? Porque você entende e o proprietário também entende, né, gente? Tá bom? Essa parte de cima nós já estivemos, né? Que é o terceiro piquete, olha. Grande, né? Essa parte de baixo aqui é uma área reservada para bezerros e para vaca de leite, né? Aqui tem torneiras por todos os lados no sítio. Pessoal, vocês, né, eu costumo falar no início, né? Mas eu reservei agora para o final. Vocês já me conhecem. Meu nome é José Carlos. Eu sou corretor de imóveis, né, gente? Eu trabalho aqui no Vale do Paraíba, sul de Minas e também alguma coisa no litoral norte. Eu gosto de andar por toda a propriedade. Como eu disse, não me importa se são mil metros ou vinte alqueires, ou seja lá quantos alqueires forem. O que eu puder andar para mostrar para vocês, eu vou andar. Estamos chegando aqui agora na casa. Olha, a casa é maravilhosa. Olha que vista linda aqui, gente. Tem essa garagem grande aqui coberta e tem uma outra garagem. Ele tem duas garagens aqui. As duas garagens cobertas. Olha que coisa linda, gente. Um lugar encantador, né, gente? Encantador. Tá certo? Vamos olhar o outro lado, a parte de baixo, e depois a gente entra na casa para vocês conhecerem. Tá bom, gente? Pessoal, essa é uma outra entrada para o sítio e para a casa. Essa parte aqui é uma parte reservada para a casa, gente. Tá certo? Olha, então aqui onde nós estamos é uma mistura de jardim com pulmar. Aqui tem diversas árvores frutíferas, gente, que eu vou deixar passando aqui para vocês. Tá bom? Mas olha, é uma área bem grande mesmo. Limpa. Aqui os animais não vêm. Então você tem acesso aqui para a casa. E aqui você tem acesso para sair novamente nessa rua aqui de baixo. Olha, tá vendo? Como eu disse para vocês, uma casa muito bonita. É uma casa com três dormitórios, sendo uma suíte super bem tratada aqui. Não só a casa é bem cuidada, o jardim, como os animais e a propriedade, né? Tá bom? Olha que legal, gente. Aqui é a segunda garagem dele, que eu falei para vocês. Mas ele não utiliza essa garagem, né? Mas olha a entrada aqui, a entrada é linda, ó. Essa garagem aqui, gente, cabe em quatro carros. Que legal, gente. Uma escadaria em pedra bem bonita. Linda, né? A casa aqui, olha, a gente já vai entrar nela, viu? E o jardim dele continua, né? Tá certo? Ok, pessoal, então vamos olhar a casa. A casa é maravilhosa. Essa escada aqui, eu estava conversando agora com o proprietário, ele falou para mim o seguinte. Que o que vocês estão olhando aqui, não é capa não. É a pedra inteira mesmo, olha. Que coisa mais linda aqui. E a casa é um luxo, gente. Olha que coisa mais linda essa casa aqui, ó. Aqui no topo, um portãozinho, olha. Tá vendo? Tudo bem pensado, né? E chegamos aqui na cobertura. Olha só. Que é uma cobertura maravilhosa de todos os lados. Olha só que coisa mais linda aqui, gente. Como eu disse para vocês, a casa é um luxo, né, gente? Uma casa realmente bem bonita. Maravilhosa. Cobertura de todos os lados aqui, olha. Tá certo? Olha. Olha que lugar. Maravilhoso, gente. Ali é uma cozinha caipira, porque dentro da casa, claro, tem a cozinha da casa, né, gente? Olha que casa linda, gente. Aqui é uma copa e a cozinha está lá na frente. Uma copa bonita. Aqui tem um bar. Eles fizeram um bar aqui, ó. Tá vendo? Uma casa realmente maravilhosa, né? Espaçosa, arejada, tudo aberto aqui, ó. Conceito aberto. A sala de visitas, olha. Sala de visitas bonita, gente. Que lugar gostoso aqui, hein? Sentar aqui para ver uma televisão, conversar com os filhos, com a família, né, gente? Olha. Aqui é a cozinha, né? Cozinha da casa. Olha que bonito aqui, gente. Uma casa bem espaçosa, super arejada. Eu falei que são três dormitórios, sendo uma suíte. Aqui já tem o banheiro social. Banheiro social completo. Com box e tudo, olha. Os dormitórios, como eu costumo dizer, de bom tamanho, gente. Bom tamanho aqui, ó. Daqui do lado tem um guarda-roupa. Mas é um dormitório de bom tamanho aqui, viu? Bonito, né? Tá bom? Aqui é o segundo dormitório. Um dormitório também de bom tamanho, ó. Tem duas camas de solteiro, né? Uma casa bonita, prontinha, caprichada, paredes bem pintadas, piso de primeira linha. Aqui tem um guarda-roupa planejado, olha. O terceiro dormitório aqui, gente, que é uma suíte. Esse é maior. A cama de casal tá aqui. Uma cama grande, provavelmente king size. A TV tá aqui. Ali tem uma jacuzzi. E, olha, que legal. Tá vendo? Essa jacuzzi aqui é pra dois lugares, olha. Olha aqui, gente. Pra dois lugares, tá vendo? O chuveiro tá aqui em cima, olha. Olha que closet enorme. Com um espelho lá na frente. Bem bonito. Armários de todos os lados. Sapateiro, armários. E tem uma janela aqui, gente, olha. Essa janela aqui eu achei muito interessante. Por quê? Porque aqui, como é um closet, não é um closet fechado, vejam que entra sol. Segundo o proprietário, pega sol aqui na parte da manhã e da tarde. Então as roupas, os sapatos, enfim, não criam bolor, né? Tá certo? Aqui é super bem herejado e entra sol, né? Então uma casa bem projetada, né, gente? Tá certo? Saindo por aqui, gente, nós temos a cozinha caipira. Vejam que tem uma porta, balcão grande aqui, de vidro, né? Olha, separando, né? Tudo vidro aqui, olha. Ele fez esse espaço aqui, tipo uma saleta de descanso nessa parte da porta balcão. Pra cá é a cozinha caipira. Olha que cozinha caipira, tudo de bom, né? Vejam a cobertura bonita. Aqui uma mesa, duas mesas aqui. Ali à frente, um forno e fogão ali, gente. A pia tá aqui, olha. Olha que bonito aqui, tá vendo? Bonito mesmo, né, gente? Tudo ajeitado, tudo bem arrumado, certinho. Olha, que legal. Essa porta aqui é a porta que dá acesso à garagem, que eu falei pra vocês. E aqui, nessa portinhola, é a área de serviço. Olha aqui, gente. Uma área de serviço muito boa. Olha aqui, olha que legal. Saindo por aqui, gente, olha, tem mais um banheiro. Na casa são três banheiros, né? Tá certo? Banheiro muito bom, com box. Os banheiros da casa são banheiros excelentes, gente. Todos eles excelentes. E saindo aqui, a gente tem a área gourmet. Aqui à frente é a garagem, né? Lembra que eu falei pra vocês? Tem a caminhonete do proprietário e cabem quatro carros ali, tranquilamente. E aqui, olha, a área gourmet da casa. A casa bonita tá aqui ao lado. Ele tem um forno aqui, um bom forno de pizza. Um excelente forno de pizza, né? Ligas de passagem. A cobertura, madeiramento aqui de primeira qualidade. Um lugar muito legal. Por todos os lados. É gostoso de olhar, né, gente? Tá certo? A pia tá aqui, olha. E aqui é churrasqueira, olha. Churrasqueira e o forno, né? Forno de pizza. Tá certo, gente? Ali é a área de serviço. Uma piscina muito boa. Uma área bem grande aqui, reservada pra essa finalidade. Pro pessoal tomar um banho de piscina. Pegar um bronzeado. Enfim, conversar. Relaxar, né, gente? Tem uma casa de boneca aqui, olha. Aqui é o fundo. Tem um playground, balanço, gira, gira, olha. E a vista daqui, né? Tá certo? Que lugar espetacular, hein, gente? Pessoal, a energia aqui é 110, 220 volts. Tem cerca de 600 metros de área construída. Se você gostou, se você se identificou com o sítio, dá uma ligada pra mim. Ou manda uma mensagem. Eu trago você e a sua família aqui em visita. Tá certo? A todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado.